Além do desempenho em campo muito abaixo do que nós esperávamos, a partida de ontem contra o Juventude também trouxe dois problemas. Duas preocupações para o Internacional. A primeira preocupação é com o Enervalência. Como todo mundo lembra, antes do clássico Grenal, durante o aquecimento, o Bustos acabou dando uma entrada mais forte. Com muita vontade em Enervalência, acabou acertando o tornozelo do atacante do Internacional, que jogou o Grenal descontado. Inclusive depois ficou de fora da Copa do Brasil, mas após isso voltou. Só que ontem, Enervalência sentiu novamente o tornozelo. Tanto que saiu do jogo, foi para o banco de reservas e já colocou gelo na região. É uma preocupação, porque hoje, gostem ou não, Enervalência é o principal atacante do Internacional. Que, novamente, sente dores em um local que, há não muito tempo, ele machucou. O Inter, até o momento, porém, não deu nenhuma informação sobre exames ou se realmente tem uma lesão. O objetivo é aproveitar estes dois dias, afinal, o Inter volta a treinar somente na quarta-feira. Vai ter dois dias de folga para ver se o jogador consegue se recuperar. Não sente mais dores para não precisar de exames, mas, neste momento, é uma preocupação. E a outra preocupação do Internacional é justamente com outro atacante, o recém-chegado Lucas Alário. Bom, ele entrou no segundo tempo da partida de ontem. Acabou o jogo. Parecendo que estava tudo bem, mas, após a partida, já na zona mista, ele apareceu mancando um pouco. Ainda não se sabe o porquê. Alguns colegas jornalistas, inclusive, questionaram o que teria acontecido, como ele estava se sentindo, mas o jogador preferiu não responder. Mas, é fato, neste momento, os dois principais atacantes do Internacional, eu não estou contando o Rafael Borré, porque não pode atuar no Campeonato Gaúcho, eu estou falando dos dois que estão atuando no gauchão, os dois estão sentindo dores. Os dois saíram da partida contra o Juventude descontados e preocupam o Internacional. Vamos esperar agora, então, essa reapresentação, após esta folga de dois dias, esta reapresentação na quarta-feira, para ver se teremos novas notícias, se eles treinarão normalmente ou não. Mas, neste momento, ambos preocupam. E, antes da gente seguir com mais informações, sempre lembrando que este canal tem um super apoio da KTO. Então, se tu quer uma casa de apostas segura, para te divertir, sem medo, com odds justas e um ótimo suporte, crie a tua conta lá na KTO. E, usando hoje o cupom LENON, na hora de criar tua conta, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Sem mistério, sem pegadinha, 20% extra por conta da KTO. Mas, não se esquece, tem que usar o cupom LENON por lá. E, hoje, também é uma noite importantíssima para o Inter. Afinal, o Inter, hoje, tira um pouco o foco do Campeonato Gaúcho, tira um pouco o foco das semifinais do Gauchão e já começa a pensar na Copa Sul-Americana. Isso porque, na noite de hoje, acontece lá no Paraguai, em LUC, na sede da Comembol, o sorteio da Copa Sul-Americana. Então, hoje, o Inter conhecerá os seus adversários na fase de grupos da competição continental. Pelo fato de ter uma boa posição no ranking, o Inter é cabeça de chave, está no pote 1. E, portanto, pelo menos nessa primeira fase, não vai enfrentar alguns grandes times. Casos, por exemplo, de Boca Juniors, Racing, Corinthians, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Todos estes também estão no pote do Inter nacional e, portanto, não poderão cair no grupo do Inter. Além disso, o regulamento é igual ao da Libertadores da América, ou seja, dois times do mesmo país não podem cair no mesmo grupo. Então, o Inter não pegará nenhuma equipe brasileira no seu grupo. Nessa primeira fase, todos os times dos grupos acabam se enfrentando, ou seja, seis confrontos, ida e volta. O primeiro colocado do grupo já se classifica diretamente para as oitavas de final, enquanto o segundo colocado de cada grupo acaba jogando um playoff contra as equipes eliminadas na Copa Libertadores da América. As equipes que ficarem em terceiro lugar em seus grupos na Copa Libertadores da América. O sorteio, então, acontece a partir das 20 horas dessa segunda-feira e vai ter transmissões aí na televisão e também na internet. Cabe ficar ligado, torcedor colorado, nos adversários do Inter nacional, nesses primeiros adversários do Inter na competição continental na Copa Sul-Americana. E eu encerro esse papo contigo falando sobre o principal ativo do Inter nacional. E quando eu falo de ativo, eu falo do jogador, neste momento, mais valioso para o mercado do Inter nacional. Eu estou falando, obviamente, de Maurício. Maurício que tem despertado o interesse de diversos clubes, inclusive do futebol brasileiro. André Cury confirmou, neste final de semana, o empresário André Cury, ao site Revista Colorada, de que Inter e Botafogo estão conversando. Botafogo, de John Textor, lá não falta dinheiro, quer contar com Maurício. E estaria disposto a fazer uma proposta na casa dos 12 milhões de euros. Mas cabe ressaltar que o Inter só tem 50% do passe do jogador. Ou seja, o Inter só receberia 6 milhões de euros pelo seu principal ativo. E, apesar de André Cury confirmar que estão ocorrendo essas conversas, o Inter afirma que não pretende negociar Maurício com nenhum clube do futebol brasileiro. Com nenhum concorrente direto. Mas nós temos uma nova informação nisto tudo. Isto porque Maurício pode estar na mira do gigante Barcelona. Um dos maiores clubes do futebol mundial. Isso porque o empresário André Cury concedeu uma entrevista para a imprensa espanhola, onde, na entrevista, ele indicou 5 jogadores para o Barcelona. Ou seja, André Cury concedeu uma entrevista para todo o país, para toda a Espanha, e indicou, entre estes 5 jogadores, Maurício. Portanto, o empresário do jogador do Internacional foi na imprensa estrangeira, foi na imprensa espanhola e colocou Maurício na mira do Barcelona. A matéria, a reportagem, inclusive, diz que André Cury tem uma ótima relação com a presidência do Barcelona. Tem uma ótima relação com o presidente do Barcelona. E, por isto, também estava indicando estes 5 jogadores, entre eles, o Maurício. Então, sim, André Cury colocou publicamente o jogador do Internacional na mira do Barcelona, um dos maiores clubes do futebol mundial. Eu conversei agora há pouco com André Cury, que disse o seguinte, que sim, ele indicou, que sim, ele deu esta entrevista, mas que, até o momento, não há nenhuma proposta oficial, não há nenhuma negociação em andamento. Ou seja, embora o jogador do Internacional tenha sido colocado por seu empresário na mira do Barcelona, tenha sido indicado ao Barcelona, até este momento, não há nenhuma negociação em andamento. Não há nada oficial, não há nenhuma proposta oficial. Lembrando, o Inter tem o desejo de manter Maurício até o final desta temporada. Acredita que, além de agregar muito em qualidade dentro de campo, pode valorizar ainda mais. Até porque o Inter montou um elenco para disputar grandes títulos. E vencendo grandes títulos, isso traz valorização para todo mundo, inclusive para o próprio Maurício. Mas é fato, o empresário do jogador acaba de colocá-lo na mira do Barcelona. E antes da gente cerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui, qual a tua perspectiva para a Copa Sul-Americana? Tu acha que o Inter deve dar um foco especial para a competição? Ou não? O foco tem que ser realmente o Brasileirão. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E muito importante, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!